Finalmente deu a lógica no Bellator, afinal, se o ex-duplo campeão e detentor da maioria dos recordes da franquia não merece revanche imediata, ninguém mais merece. E olha que Patrice Pitbull estava disposto a aceitar outra luta que não fosse o segundo ato contra AJ McKee, o seu carrasco na final do GP dos Penas. Mas não, o repórter Ariel Hawane trouxe a informação ontem de que a revanche está sendo negociada para abril e a confirmação deve sair em breve. Entrei em contato com a equipe do Patrice e disseram que da parte deles está tudo certo, é só o AJ que está enrolando. Não estão tão confiantes assim que saem em abril, mas se o AJ topar de lá, o Patrice topa de cá. Mas como hoje casaram o Mads Burnell vs Adam Borix, o número 3 contra o número 4 do ranking, não tem outro caminho, vai ser isso mesmo. É só questão de acertar a data. A explicação para tanta demora, afinal o primeiro encontro foi há quase 7 meses, é a mais comum e antiga de todas, a grana. Porque o AJ está invicto em 18 lutas, todas elas dentro do Bellator, é sem nenhuma dúvida o melhor lutador que a empresa já produziu de cabo a rabo. E depois da conquista do Cinturão dos Penas, queria ser valorizado. Não sei bem qual dos dois lados finalmente cedeu, se foi o jovem de 26 anos entendendo que desse mato não sairá coelho, e tanto tempo de inatividade faz mal para sua carreira, até porque os fãs tendem a focar no que está quente agora e se esquecem de feitos passados. Ou se foi o titio Scott Coker que tirou o escorpião do bolso e abriu a carteira, porque do lado do Patricio, a sede de vingança é enorme desde o Bellator 263, em julho do ano passado. Tanto que a lógica do brasileiro em aceitar outra luta qualquer era não embolar o meio campo e começar o quanto antes a caçada ao rival. Só que tem outro detalhe nessa história toda, o Mackie quer grana, e não tem outra luta maior no momento no Bellator do que a revanche entre eles. Então é útil encontrando o agradável. Porque além de ser o melhor lutador da história do evento contra a maior joia já revelada, tem toda uma rivalidade estabelecida, né? Desde a troca de farpas com o pai do AJ, o Antônio Mackie, a quase pancadaria, briga na coletiva de imprensa. Até acho que a segunda luta com 70 quilos valendo o segundo cinturão do Patricio seria ainda maior, mas a categoria é muito populosa, não dava pra ficar parada refém enquanto rolavam todas essas negociações. Olha só, o cinturão dos leves não era posto pra jogo desde maio de 2019, e abrir mão dele, que acabou beneficiando o próprio irmão, o Patrick, foi uma bola dentro sim. Mas e aí? A grande questão é, o Patricio, perto de completar 35 anos, consegue tomar, reaver o cinturão desse craque, fenômeno, que é bem maior e quase 9 anos mais jovem? Pra começar, a verdade seja dita, a primeira luta durou menos de 3 minutos, e por isso, com justiça, o Potiguar será a zebra pela primeira vez em 5 anos. O Patricio pode alegar que a interrupção não foi correta, porque ele não apagou e nem bateu, mas a verdade é que o AJ McKee até aquele momento era o senhor da luta. O lance é que o americano tem uma caixa de ferramentas enorme, possui quase todos os golpes do cardápio. Por exemplo, o lance que selou o destino em 2021 foi um chute alto com a perna esquerda. O Patricio já sabia dessa possibilidade, estudou exaustivamente o cara, mas ainda assim o golpe entrou. Numa primeira análise, a solução pode ser diminuir a distância, ficar mais próximo na distância dos socos, tirar o alcance dos chutes. Pra quem não lembra, eles ficaram se estudando por quase 3 minutos, e o Patricio assumiu o papel de contra-golpeador, deixou o AJ tomar a iniciativa, deu espaço. O problema é que estando mais próximo, facilita o jogo de quedas e pressão por cima do AJ. Esse se bobear é o carro-chefe do cara, e lembro que o Patricio queria evitar isso. E se o brasileiro tomar o centro do octógono logo, ficar próximo, e se o Mackie der qualquer tipo de bobeira, ele muda de nível e tenta botar o wrestling praticado com Eric Albarracin e Henry Serrudo pra jogo. Sim, vimos o Mackie finalizando o Darren Caldwell no GP dos pernas de costas pro chão, mas o wrestler que tava por cima não é a faixa preta de jiu-jitsu como é o Patricio. Acho que nesse casamento o Patricio é melhor e mais contundente com as mãos, é só uma questão de achar a distância e o tempo de entrada e saída dos golpes, e se conseguir botar pra baixo, pode causar muitos danos no ground and pound. Esses são dois caminhos interessantes que a princípio driblam a diferença de tamanho, envergadura de braço e perna, coisa que o Patricio também já tá muito acostumado. Porque além de ser quase sempre menor do que os adversários no peso pena, todos os treinos na vida foram com alguém maior, né? O irmão mais velho, o Patrick. A diferença é que no Bellator ele ainda não tinha enfrentado um cara com tanto recurso, que chuta com as duas pernas, troca nas duas bases, é muito bom na luta agarrada, etc, etc. Pitbull também precisa controlar as emoções, é aquele papo de sempre, se entra temeroso ou cego de raiva, perde o controle e a cabeça joga contra. A boa notícia aqui é que no passado o Patricio se vingou com juros e correção monetária de Daniel Strauss e Pat Curran, as duas derrotas anteriores que teve no peso pena. Isso deixa subentendido que o bicho é controlado aqui, e principalmente que consegue fazer os ajustes técnicos necessários. Pra quem não conhece, ele é competitivo demais, daqueles que não dormem direito se a coisa não sair do jeito certo, né? Então tenham certeza que tá rolando um estudo minucioso e obsessivo do caso. De todo modo, independente do resultado, a treta entre as famílias Mackie e Freire não termina em abril, ou quando a luta for, né? Se for em maio, junho, julho. Porque se o Patricio vence, a trilogia imediata será muito demandada, requisitada. Mas se o americano leva a melhor de novo, o próximo passo certamente é a disputa pelo Cinturão dos Leves, que hoje está em posse do Patrick. Enfim, muito animado com a continuidade dessa rivalidade, que tem tudo pra ser a maior e a melhor em termos de qualidade técnica da história do Bellator. Certamente o clima ainda vai esquentar bastante entre esses dois até a data final, e fico feliz de poder comentar tudo isso ao vivo na tela dos canais ESPN. Mas claro, como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista sobre Patricio Pitbull vs AJ McKee 2. O que vocês acham dessa revanche? Acham que o Patricio pode fazer as mudanças e adaptações necessárias, como fez nas revanches contra o Pat Curran e o Daniel Strauss, ou não? O americano é bom demais, fenômeno demais, foi criado no laboratório pelo pai, que é ex-lutador, começou a treinar desde o que nasceu, e tem o que é necessário pra bater o Patricio nessa categoria. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês, se dá ou se não dá para o brasileiro. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, e deixa o joinha aí também, que ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro pra concorrer a cinco camisas todos os meses e participar do nosso conteúdo exclusivo, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Beleza? Não percam a minha resenha de ontem, que falei sobre Kamaru Usman, e o pelotão de fuzilamento, o verdadeiro corredor da morte, que tá se formando na categoria até 77kg atrás dele, querendo a sua cabeça. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí